Olá, meus amores! Muito bem! Vamos iniciar então mais uma aula de revisão. Agora vamos falar sobre sistema cardiovascular. Dessa vez, vamos abordar um pouco sobre circulação e coração. Precisamos lembrar que neste livro, o livro 2 de vocês, ele aborda o sistema cardiovascular em três módulos. O primeiro módulo, ele vai trabalhar apenas circulação. O módulo seguinte, ele vai abordar apenas coração e depois apenas os constituintes do sangue. Bom, neste momento, nós vamos abordar circulação e coração dentro deste processo do sistema cardiovascular. Lembrando, esta é uma aula para o Ensino Fundamental 2, oitavo ano. É uma aula de revisão dos módulos 7 e 8 e eu sou a professora Magolo. Bem, para iniciarmos, eu montei então um mapa mental. Então, todo esse processo, começo, essa aula de revisão, ela vai se dar aqui, no mapa mental. É um resumo destes módulos 7 e 8, um resumão, um resumão geral. E aqui, a gente acaba, neste mapa mental, fixando melhor, então, esse conteúdo. O sistema cardiovascular, então, ele é constituído por coração e vasos sanguíneos. Então, a primeira coisa que nós precisamos lembrar. Então, o sistema cardiovascular, ele vai ser constituído por um coração, lembrando que o coração, ele tem uma função única, bombear sangue. Essa é a função chave do coração, é bombear sangue. E os vasos sanguíneos. Então, essa é a constituição desse sistema cardiovascular. Aqui tem as imagens, mas claro, eu coloquei os nomes para vocês, para que vocês possam organizar isso no caderno também, ok? Os vasos sanguíneos, eles podem ser classificados em artérias, veias e capilares. Importante! Aqui a gente consegue observar pelas imagens que as artérias e as veias, elas são constituídas por três camadas ou três túnicas, né? Três camadas de tecidos. Observem que as artérias, essas três camadas, elas são mais grossas do que essas camadas presentes nas veias. Isso porque essa artéria, além de tudo também, ela acaba sendo mais elástica, mas ela precisa de uma resistência muito maior, por conta do próprio fluxo sanguíneo que passa na artéria. Então, ela precisa de uma resistência maior do que nas veias. E a gente tem aqui a questão dos capilares. Diferente das veias e das artérias, os capilares, ele é constituído apenas por uma única camada de tecido. E justamente essa presença de uma única camada de tecido, facilita a troca de substâncias. Lembremos, por exemplo, que lá no sistema respiratório, os alvéolos, eles estão totalmente envolvidos por capilares sanguíneos. E o fato desses capilares sanguíneos estarem envolvendo esses alvéolos, estarem ali presentes e de serem formados, constituídos por uma única camada de tecido, facilita a ocorrência da hematose, que é a troca gasosa. Lembram disso? Então, justamente por conta dessa formação dos capilares por uma única camada de tecido, que a gente vai ter essa facilidade na ocorrência das trocas de substâncias. E aqui a gente tem essa diferença entre as artérias e as veias, em relação à sua formação, em relação aos tecidos, a gente vai ter nas artérias essa constituição, essa camada de tecido muito mais grossa do que nas veias. Então, isso é importante, a gente já consegue observar e diferenciar logo que a gente observa a imagem. Além disso, saindo aqui dos vasos sanguíneos e já indo para o coração, a gente vai ter esse coração formado por um músculo cardíaco, é um músculo cardíaco estriado, ele precisa ser resistente, então é um músculo cardíaco forte, ele é estriado, ele é mais forte, é nutrido por artéria coronária. A gente precisa lembrar também que esse músculo cardíaco, ou melhor, esse coração num todo, é uma musculatura oca, é constituída por câmaras, e o coração não tem nada a ver com as questões dos sentimentos. Certamente, você deve estar em casa, deve estar pensando assim, ai professora, estou apaixonada, estou apaixonado, meu coração está até acelerado, está acelerado, nossa, está batendo forte, estou amando aquele menino, e não é claro, mas o coração não tem nada a ver com isso, tá? A gente já falou disso, o coração não tem nada a ver com isso. Ele responde a algumas situações, mas ele não está ligado necessariamente, mas ele não está ligado ao sentimento em si, não está ligado à questão do amor, não está ligado à paixão, ai é uma outra situação, mas que a gente vai falar mais à frente, depois em outros modos, tá? O coração, a função dele é só bombear a sangue, é um músculo louco, a musculatura lá, as câmaras só com a mente louca, só vai passar sangue ali dentro, nada mais. Beleza? Além disso, a gente vai ter, então, esse coração constituído pelas quatro câmaras cardíacas, como eu falei, sendo que essas câmaras cardíacas, elas vão se dividir em átrios e ventrículos. Nós vamos ter dois átrios e dois ventrículos. Os átrios, nós vamos ter um átrio direito e um átrio esquerdo. Os ventrículos, nós vamos ter um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. sempre, a gente não pode esquecer disso. O coração, ele vai se dividir em quatro câmaras. E sempre vai ser dois dois. É átrio e ventrículo. Dois átrios e dois ventrículos. Se são dois dois, um é direito e um átrio esquerdo. Tá? Sempre um direito e um esquerdo. Agora, em relação à circulação. O átrio direito, ele vai receber corpo, ele vai receber sangue do corpo, pela veia cava. O átrio esquerdo, ele vai receber sangue dos pulmões, pela veia pulmonar. Olha que interessante. O átrio direito quanto o esquerdo, eles recebem sangue. Tá bom? Então, tanto o átrio direito quanto o esquerdo, eles recebem sangue. E eles recebem sangue de veias. Então, átrio recebe sangue. Ou seja, não vai esquecer disso. O átrio, ele sempre vai receber sangue. E ele vai receber sangue de uma veia. Se for do corpo, vai ser da veia cava. Se for sangue dos pulmões, vai ser das veias pulmonares. Os ventrículos, eles vão se dividir em ventrículo direito e ventrículo esquerdo. O ventrículo direito, ele vai enviar sangue aos pulmões, pela veia pulmonar. O ventrículo esquerdo, ele vai enviar sangue para o corpo, pela veia occa. Olha que outra coisa importante. Ambos os ventrículos enviam sangue. Tem nem como confundir com a função do átrio. Enquanto o átrio, ele tem a função de receber sangue, o ventrículo, ele vai enviar sangue. E os ventrículos, eles vão enviar sangue. Sendo que o ventrículo direito, ele vai enviar sangue para os pulmões. O ventrículo esquerdo vai enviar sangue para o corpo. E eles enviam sangue por artérias. Então, as artérias, elas sempre vão sair do coração. Elas sempre vão sair do coração para algum lugar. Com a função de enviar sangue para algum lugar. Se for enviar sangue aos pulmões, vai ser pela artéria pulmonar. Se for enviar sangue para o corpo, vai ser a artéria alta. Beleza? Então, esse esquemazinho aqui é super simples. Para a gente poder aprender essa questão da constituição. É só isso no local mental. Tá? Então, aqui a gente consegue ter um resumo da circulação sanguínea e da questão da constituição do coração. Lembrando uma coisa importante. A gente tem a pequena e a grande circulação. Lembrem que a pequena circulação, ela se dá a coração pulmão. E a grande circulação, o coração pulpo. Coração pulpo não porque é o menor percurso. Então, sai do pulmão, vai para o coração... Ou melhor, sai do coração, vai para o pulmão, faz a troca gasosa e volta para o coração. É a pequena circulação. É curtinha. Sai, porque ela vai chegar para a aveia cava, né? Cheia, rica em dióxido de carbono. Chegou no coração, precisa fazer as trocas gasosas. E as trocas gasosas, elas vão ocorrer lá no pulmão. Então, vai para o pulmão. Fez as trocas gasosas, precisa voltar para o coração, para que só aí, depois que passar pelo coração novamente, seja encaminhado para o corpo. Então, volta para o coração. Então, essa chegada, coração, rica em dióxido de carbono, vai para o pulmão, volta para o coração, a gente tem a pequena circulação. Na grande circulação, já é esse momento que o sangue está rico em oxigênio no coração e sai do coração para o corpo. Então, vai ter essa passagem por todo o corpo, para só depois voltar para o coração. Então, a grande circulação se dá justamente porque tem um percurso muito grande por conta do corpo, da extensão do corpo com o corpo. Então, a gente vai ter a grande circulação por conta disso. Então, a gente precisa lembrar só desse processo, tá? Então, a pequena circulação se dá para o coração pulmão e a grande circulação se dá para o coração corpo, ok? Nesse percurso. Para fixar melhor ainda todo esse processo, eu trouxe um vídeo para que a gente possa assistir juntos. Nesse vídeo, eu acredito que vai dar a gente assistir juntos aqui. E nesse vídeo, ele sintetiza bem todo esse processo da circulação sanguínea, tá? Então, nós vamos assistir juntos e logo depois eu faço um pequeno comentário. O sistema cardiovascular garante transporte de sangue líquido, oxigênio e nutrientes para todo o corpo humano, para alimentar os órgãos e se livrar do lixo que evita. Consiste de três tipos principais de vasos sanguíneos que formam um sistema fechado. As artérias, as veias e os capilares. Esses três tipos de vasos sanguíneos compõem um conjunto de 100 mil quilômetros através de todo o corpo. Como uma artéria que transporta o sangue no sentido do coração para as veias dos órgãos. E as veias dos órgãos, ao contrário, transportam em direção ao coração. A artéria é, portanto, um vaso que sai do coração. A veia é um vaso chegando ao coração. Todos os órgãos são ricamente ligados por uma imensidão de pequenos vasos sanguíneos que seguem até os capilares. Os capilares são interligados em todos os órgãos. Então, é no nível desses vasos que as drogas são feitas. Trocam os nutrientes, além de dióxido de carbono e oxigênio. O organismo se lembra de dióxido de carbono e outros resíduos. O sangue é posto em movimento pelo coração, que funciona como uma bomba. O motor da corrente sanguínea é o músculo roco e particionado. Em cada contração, ele pulsiona sangue nas artérias. O coração tem quatro cavidades, com um lado direito e um lado esquerdo. Cada um composto de um átrio e um ventrículo. O lado direito recebe sangue pobre e oxigênio. Do lado esquerdo, ao contrário, o sangue é enriquecido de oxigênio, após a sua passagem pelos pulmões. Cada contração impulsiona sangue a entrar nas artérias. Durante um batimento cardíaco normal, o sangue pobre e oxigênio é enviado de volta pelos órgãos. Entra no átrio direito, através da meia cava. A contração do átrio direito passou pelo ventrículo direito, que, contraindo-se por sua vez, envia o sangue aos pulmões, através da artéria pulmonar. Após a sua passagem dos capilares dos alvemos pulmonares, o sangue é enriquecido com oxigênio e se livrou de seu dióxico de carbono. Então, ele retorna o átrio esquerdo, deixado pela veia pulmonar. A contração do átrio esquerdo cresce no ventrículo esquerdo e impulsiona o sangue na horta, para ser distribuído nas artérias de entorno do corpo. Este é o ciclo de vida para o corpo do ser humano, que se repete infinitamente. Inscreva-se em nosso canal, dê um... Muito bem. Aqui, pela imagem, só uma cresce. A gente pôde observar, então, um resumo de como funciona esse processo da circulação. E vocês puderam ver o coração, né? Esse processo do bombeamento, a chegada e a saída desse sangue do coração. Uma coisa muito importante que vocês devem ter observado, é que não há comunicação entre o lado direito e o esquerdo do coração. Devem ter observado também, que é do lado direito, que a gente tem o fluxo sanguíneo daquele sangue que é rico em gás carbônico. E do lado esquerdo, nós temos o fluxo sanguíneo com sangue rico em oxigênio, tá? Então, essas também são observações importantes a serem feitas. Aqui a gente finaliza. Essa é apenas a aula 1 dessa revisão dos módulos 7 e 8. Na próxima aula, a gente vai abordar um pouquinho sobre algumas doenças relacionadas a essa questão do sistema cardiovascular. Então, até a próxima aula.